o queridinho não para pessoal pessoal para quem tá de oi grande oi de cururu oi de rasga mortaia oi de peba couveira em porta de cemitério esperando a viúva bonita do azul para chorar em cima do caixão e pegar na mão dela oi de mocó em cima de pé de burana para dar o susto na hora que o carro passar de baixo pulando naquela bizinha 2006 dizia que era azul sabão pode tirar o carro da chuva do tempo que é de carro motocel o queridinho de jesus o diferenciado não para pessoal agora pessoal tá virando azul riqueza olha azul turquesa mesmo quando aquele diamante chama na bota menino o queridinho não para aquele azulzão da 2008 bota para gerar menino ó aqui é desse jeito é dois indo e dois voltando aqui tá nos preparativos aqui vou dar um banho de loja e tal né aqui também daqui a pouco ela vai ficar toda azulzona bota para gerar menino queridinho não para que dá naquele banho de loja nela chama na bota menino tem novidade mais tarde ó cuida bebê ó ó azul turquesa e aí e aí Obrigado.